E aí, galera, tudo bem? Então, estamos hoje aqui para falar sobre música, com os conteúdos mais diferenciados, precisos, úteis para o Enem. Então, nossa aula, como o tio já conhece a sistemática, nós vamos ficar entre a teoria e a prática. Vou começar te mostrando alguns pontos que são importantes de lembrar, ou até mesmo de conhecer, sobre música, e nós vamos diretamente para as questões. Dez questões sobre sete conteúdos diferentes, começando com a questão sobre estilos. O Enem curte muito que você conheça estilos musicais diferentes. Como a gente pode identificar esses estilos? Até porque na hora da prova você não vai ouvir essa musiquinha aí, né? Você vai identificar através da imagem. Então, você vai ter um contexto histórico, vai ter uma época ali representada, você vai ter um instrumental que esses músicos vão estar portando, até pela roupa que esses caras vão estar usando. Naturalmente, essa pergunta transcende o aspecto da música como arte em si. Ela é muito mais significativa, como na maioria das questões de música que nós vamos fazer hoje, sobre o contexto histórico. É isso que o Enem quer. É a representatividade cultural que essa música vai ter. De onde ela vem, quem são as pessoas que ouvem, o que ela representa, e aí por diante. Então, vou dar uma chegadinha agora, também que conhece o sistema lá. Nós estamos no livro Prática de Provas, disponível lá no site caranusado.com.br. Eu estou fazendo as provas ainda dos Enem normais. Um dia nós faremos tudo isso, nos TPLs também, correto? E eu estou na página 5, na questão 94. Página 5, questão 94. Em que tu vai ter uma pergunta que é assim. A música pode ser definida quando a combinação de sons ao longo do tempo? Sim, mas não é o que ele pergunta depois. Cada produto final, oriando a infinidade de combinações possíveis, seria diferente, dependendo da escolha das notas, das orações, do imenso estilizado, do estilo da música, da nacionalidade. Aí ele já entrou nessa questão mais cultural, mais próxima do perfil dele mesmo. Instrumento, estilo, nacionalidade, período. Esse vai ser o foco. Aí tu vê quatro imagens de músicas ali, quatro figuras. E ele vai te perguntar, lá embaixo está anunciado assim, das figuras que representam grupos musicais em ação. Posso concluir que os grupos mostrados nas figuras são. Vamos ver então agora, depois você vai tomar uma revisão mais profunda. Figura do menino, o que é? Naturalmente é o tradicionalíssimo conjunto de choro, chorinhos brasileiros, ou ainda os músicos que os interpretam, chorões, correto? Uma característica que você está vendo ali, curiosa, é o uniforme, né? Tudo de branquinho, né? Meio padeiro, pizzaiolo, assim e tal, mas profundamente respeitados. Talvez seja uma das maiores contribuições, junto com a Bossa Nova, outras gerações da MPB, que o Brasil já deu para o curso universal. São normalmente partituras de radical dificuldade, mas também de bom humor. Uma música sacana, mas bem-morada, típica do brasileiro, com instrumentistas espetaculares, né? A formação do choro é muito ligada em questão de cordas, como você está vendo ali. Vai ter cavaquinho, vai ter violão, pode até, praticamente, ter banjo, como aparece ali. E também os instrumentos de sopro, flauta e clarinete, correto? Isso é obrigatório para ser o choro. Para o direito, tem um grupo de orquestra de câmera, correto? Mesmo as pessoas com instrumentos que são típicos das orquestras, violino, balancelos, sucessivamente, mais abaixo, na figura 3, vai ter o tipo quarteto de jazz. Está ali o cara com saxofone, se não é vendo o tenor, não dá para ver direito. Piano, um contrabaixo e uma bateria. E ali a nossa direita, a figura 4, do Led Zeppelin, uma das maiores, uma das minhas preferidas, inclusive. Eu sou velho. Pelas maiores bandas dos anos 70, né? Com o Jimmy Page arrebentando na guitarra também, bem a nossa direita, mas um senhor de 30 anos, que mais demanda bem, tá? É bom ver. O primeiro executa o gênero característico da música brasileira, conhecida como show do universo. Você quer saber? Já matou aí, correto? Você vê que é muito impressionante, né? Mesmo que ele pergunte sobre coisas, apareçam coisas que não são exatamente brasileiras, ele não vai forçar que tu as conheça. Então, pode ficar bem tranquilo. Essa aí vai ser a tua resposta. No 2, executa um gênero característico da música clássica. Olha, nós não sabemos exatamente, né, o que ele tá executando ali. Pode ser a música clássica ou não. O cara do Chorin, chora com chorinho. Os caras da música clássica podem tocar outra coisa. Cujo composição mais conhecida é o Tom Jobim. O Tom Jobim é o cara da bosta nova, e não da música clássica. Então, aí tá fora, perdeu. 3, executa um gênero característico da música europeia. Tem como representantes Beethoven e Mozart. Não, já surgiu nos Estados Unidos, correto? E também não era a música que Beethoven e Mozart tocavam. Tá um pouquinho adiantado pra eles. 4, executa o tipo de música caracterizada pelos instrumentos acústicos. Que daí, que tu tá vendo ali, são os caras do rock, o cara tá com uma guitarra. A guitarra não é acústica, nesse caso, é elétrica, ok? Rock progressivo, anos 70. Tá. Cuja intensidade e nível de ruído, como é que tu vai saber, Porque são as intensidades, a diversão do tipo. E 1 a 4, apresenta um produto final bastante semelhante, uma vez que as possibilidades de combinação sonora vão estar sendo limitadas. É o contrário do que diz que ela não se abençoe. Então, era só pra gente aprender o que é chorinho. Beleza? Muito bem, vamos deixar a engatilhada já a próxima aqui. E agora, nesse item da questão 111, a gente vai trabalhar um aspecto de linguagem. Cara, são as minhas questões mais legais de fazer em saúde, de alto futuro, envolvendo música. Porque tu vê que, efetivamente, vai dizer uma novidade para as pessoas. Qual é um item de linguagem interessante? Imaginemos que a gente tá vendo música popular. E o legal das questões de música, é que tu consegue revisar muitas outras situações, muitas. Muitas questões de matérias que nós já vimos para a NEM, e todas elas vão aparecer aqui, níveis de linguagem, tipologia textual, funções da linguagem, gêneros textuais, tudo pode ser revisto pela ótica das músicas, das letras de músicas, que são mais simples que as letras de poema. Então, naturalmente, a gente precisa acertar. Aí não tem escapatório. Aí, além do prejuízo quantitativo, vai faltar a questão se eu errar isso aí. E o tri também vai te prejudicar. De leque, mas vai te prejudicar. Qual é a tendência quando tá lendo as letras de música? Qual é a linguagem? Lembra de nível de linguagem culto, coloquial, socioletal, dialetal, o que mais? Jargão, correto? Qual é o nível de linguagem mais comum que a gente vê nas letras de música? Não pode dizer que é gíria, pensa bem, não faz sentido, porque se efetivamente fosse gíria, se nós estamos fazendo uma música popular e eu colocar gíria, então fatalmente eu vou estar contradizendo, porque eu preciso que todos entendam. Então mesmo que o artista te pareça mais alternativo, como nós vamos fazer agora, a gente faria uma música do Gabriel Pensador. Qual é a tendência do Gabriel? A tendência? É porque o que eu coloquei as pessoas não vão entender, correto? Pode existir exceções ou não? Pode, pode. Ritmos que são raríssimos, mas pode. Ritmos que são muito ascendentes, talvez lá no início do funk, certamente no início do hip hop, do Racionais, que faz um monte também, a gente vai estudar hoje. Talvez se tivesse um pouco mais de gíria, porque esses caras faziam as letras de músicas para os seus grupos. Então talvez efetivamente houvesse essa tendência. Havia um pouco de leve, mas é claro que a letra era para um conjunto mais circunscrito, menor de pessoas. Então usar gíria para um grupo que já te conhecia, ok, porque é o teu grupo, mas não é uma música para milhões de pessoas que vão fazer os caras que a gente vai ler agora. Olha como é que é essa questão 111 da página 40 do Gabriel, o pensador. Cara gente boa, esse Gabriel, o cara leitor, o cara realmente para frente. Primeiro vamos ao enunciado. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, o que essas escolhas conferem ao texto? Diz assim, até quando? Não adianta chorar, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar a carpa do chão, virar a carpa, não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tem que sofreu. Por que tem expressões diferentes ali, tipo assim, levanta aí, pode crer, para não ver, se liga, te botaram, te colocaram, não é? Essas expressões todas consideram o quê? Olha bem, olha a letra A, o caráter atual e o uso da linguagem própria da internet. Todas vezes, são dois cotidianos, não é? Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas, cunho apelativo, não é que nem a função apelativa da linguagem, seria pejorativo, correto? Essa música não tem, ela tem até a função apelativa por causa da injuntiva, né? Levanta aí, não adianta, não adianta, se liga, mas isso não é cunho apelativo, cunho apelativo é quando exagerado, desproporcional, mal feito, não é o caso. Todo diálogo pela recorrença de gírias, até tem diálogo, mas não tem gírias, tem coloquialidades, que é o que vai dar na letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, ok? Pensa bem, se fossem gírias, não estaria entendendo, que não é esse o objetivo do artista, correto? Originalidade pela concisão da linguagem, não, se eu estou usando as expressões coloquiales, eu sou tudo menos original, porque coloquialidade é o que todos nós usamos no cotidiano, beleza? Viu como dá para vacilar? Eu vou fazer essa questão 114 agora, vou deixar aqui de canto, provavelmente tu já leu, tu já recebeu a lista dos textos, que era para ler, tu já leu, e aqui eu quero fazer uma interpretação um pouco diferente dela, te dando um alerta para as questões futuras, do que é hoje, pessoal, a realidade da MPB, ok? Eu sei que mais são os seus gostos musicais, eu sei que eu estou falando para uma galera que lhe envia as mais diferentes manifestações, dessa que é certamente a melhor, a mais popular, a maior contribuição que o Brasil deu ao mundo junto com o futebol que é a música, a gente produz muita coisa, muito legal, mas a realidade é que se tu ouve, por exemplo, a chamada tradicionalíssima, consagrada de MPB, de caras que nem Chico Borgiolando, Gilberto Gil, Caetano Veloso, hoje tu é na realidade da minoria, não é verdade? Da minoria, tudo brasileiro efetivamente ouve, antes de mostrar o próximo slide, eu vou te perguntar o que tu acha que o brasileiro realmente ouve, não ouve essas coisas que nós ouvimos, embora se tu for no show do Caetano, Caetano fechou aqui na Universidade de Porto Alegre esses tempos, Caetano, um senhor de 80 anos, 80 anos, mais velho do que eu, que eu escravo, os shows todos lotaram, aqui no canal, mas a relevância não está no show, a relevância não está na história, a relevância está nos aplicativos de música, está na Apple Music, está no Spotify, e aí que tu vê o que o brasileiro realmente ouve, o que o brasileiro ouve, ouve o que? Olha, ganha esse slide aqui, cara, os campeões de audiência hoje no Brasil são, obviamente, o funk e o sertanejo, isso é o que mais o brasileiro ouve, mas assim, de lavada, o sucesso nacional, o casal mais popular no Brasil, apresentou recentemente quem era, Mariana Menonça, aquela que morreu no desastre aéreo, o que ainda era, o funk que elevou a nita categoria de megastar internacional que ela é hoje, depois a gente tem o pagode, ali com a Nantelas Beiradas, o pagode é um ritmo antigo, o pagode é meio de tiozinho, se isso curte, sabe? Mas, pasmem vocês, pasmem, 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 a música gospel também concordo, correto? Aqui de onde eu falo do Rio Grande do Sul, ela não é tão popular, mas em muitos lugares do Brasil ela é top, top de venda, top de audiência, topa, topa tudo, correto? Então é isso que o brasileiro ouve, funk, sertanejo, pagode, música gospel, não é o tipo, não é o Caetano, correto? Não são os alternativos que tu apanou daqui a pouco, os caras um pouco menos expressivos, mas que tu gosta muito, não, esse é o top, correto? Vamos ver aqui essa questão do Enem, então, na página 156, perdão, não pode me dizer, a questão é 114, a página 56. O texto objetivo é ser o leitor de configuração da preferência nos causos brasileiros, não é mais a mesma que nos anos 70, mas nossa, não é mais a mesma, nos anos 80 a gente tinha mudado um pouco pro rock, nos anos 90 também e por diante. Cara, eu perguntei, puta, me esqueci de perguntar na realidade, um negócio muito bala que quando a gente pergunta nas aulas presenciais sempre uma surpresa a resposta, é óbvio que o brasileiro hoje muito mais do que a música estrangeira brasileira. O que tu acha? De repente todos os negócios diferentes, os coachplay na vida, que foi no show do Metallica, nossa, que louco, mas não é o que o brasileiro mede hoje, o brasileiro ouve muito música brasileira, Frank, sertaneiros, vóspera, tipo agode, é isso que temos, tá? Essa estratégia da argumentação se baseia em que? A apresentação de resultados na pesquisa que retrata o quadro total da preferência popular. Só abrir as lecidas do Spotify, correto? depois tu tem na caracterização das opiniões relativas de determinados gêneros considerados mais representativos com mérios estereótipos, não faz essa referência aos estereótipos, como eu não tô fazendo aqui. Eu não acho esses ritmos todos, Frank, sertaneiros, eles chegaram onde chegaram por alguma razão. Eles não são apenas estereótipos ou produções das gravadoras, correto? Existe uma conexão com as comunidades. Usos estrangeirismos como rock, funk e gospel para compor um estilo próximo ao leitor em sintonia com os ataques às nacionalistas. Não, nada bem, isso é a questão mais delirante do artigo, mas é delirante de todas, e também com relação ao apego e a opinião esperada tomadas como expressões de conservadorismo e anacronismo, não tem essa crítica ali, nem a ironia, nem exatamente conservadorismo, questão de formação, todo mundo pode ser ingênuo quanto a isso, não é? E a contraposição e impressões fundadas em ilitismo, preconceito, causam artes de renome para melhor demonstrar a conservação da mudança do gosto musical. O texto é bastante informativo, se for olhar aqui a origem dele, do Giron e tal, ele mais realmente tenta surpreender a pessoa com a mudança de árbitros do que propriamente criticar essas pessoas coisas, correto? Eu tenho uma intenção, tenho uma intenção de te surpreender e não de te criticar. Tranquilo? Nós vamos achar que é tirados então na página 59 para uma interessante questão na nossa linha de hoje, questão que adianta aqui. Essa questão aqui, cara, a gente ia tomar um pau nela, porque ela, vamos voltar para a nossa parte teórica, ela retrata aspectos culturais do Brasil também sendo que a gente conhece. São os programas naturalmente com uma vantagem, mas assistente do Rio Grande do Sul, Pará, do Rio Grande do Sul, a Bahia, os ritmos musicais, como eu disse antes, essa é a nossa arte mais rica, os ritmos musicais vão mudar muito, completamente. Então, a gente não tem um domínio perfeito, sobretudo, que as pessoas estão vindo por aí. Naturalmente, a gente pode se surpreender quando forem pedidos ritmos que nós nunca ouvimos falar. Essa é uma questão de dificuldade em função do conteúdo mesmo. Eu nem vou ler o enunciado inteiro, o parágrafo vai lá e mostra algumas manifestações culturais antigas que o Brasil já teve e tal, comenta essas origens, essas manifestações, e no segundo parágrafo que a gente diz, de acordo com o contexto de Henrique Gáses, grande parte da música popular brasileira, ou da música popular desenvolvida nos países que os países de Portugal, entre eles o Brasil, compartilha um instrumental destacando-se o cavarquinho e o violão. No Brasil, são exemplos dessa música popular, Maracatu e Ciranda. Olha só, Maracatu e Ciranda, sobretudo Maracatu, que talvez você conheça a manifestação de Pernambuco. Ciranda acontece em vários lugares do Brasil, inclusive lembra as cirandas de Roda de Criança, Ciranda, Cirandinha, um estado de ciranda aéreo e tal. Maracatu é predominantemente uma manifestação com ritmos instrumentais com tambor, correto? Eu acho que talvez o único grupo popular no Brasil que esteja ligado a Maracatu é a nação zumbi. Olha, depois você vai ouvir Maracatu é um negócio muito forte, muito legal, mas é tambor e não cavarquinho e violão. Não tem nada que tem muito a ver com a voz. Carimbó e baião, cara, carimbó é um negócio do Pará, ok? Que é uma música também ligada à ideia da voz. Como baião é um instrumental que vai ter também instrumentos de sopro e de percursão, por exemplo, o zabumba, que é um tambor redondo enorme, ok? choro e samba tem a tua resposta no choro que nós vimos antes e o violão sim é característico de samba, violão, cavaquinho, cavaco, samba não existe antes de sopro, chula e siriri, cara, siriri é um negócio de minas, bizarro, e chula, tu sabe, chula o cara faz com goliadeira que o meu grande se atravessa e uma lança e dança acima dela, trouxe uma estreia, né? Mas não tem violão. E o xote e o frevo, cara, o xote, ele é caracterizado pela sanfone, o xote é um ritmo que acontece no Grande Sul e também acontece no Nordeste, ok? E o frevo, cara, desses instrumentos aí, desses ritmos todos, é um dos raios que já usa aqui da relétrica, tá? O frevo, ele é tocado predominantemente pelo trio elétrico, te lembra? Só vai, só não vai atrás do trio elétrico que já morreu, ok? A questão, cara, se tu não conhece a cultura brasileira, que é super comum pra quem faz o Enem, questão top de dificuldade, isso aí não tem como te acertar. Se tu nunca ouviu falar, se tu nunca fiz uma pesquisa, que eu acho que vale bastante a pena pra conhecer um pouquinho mais, a música brasileira já era, eu me deixei a engatilada aqui a página 75, e vamos ver agora alguns aspectos mais pontuais, por exemplo, essa questão de hibridismo, o que eu tenho aqui? Eu tenho o gênero que vai misturar a música com o outro, ok? O hibridismo é quando eu tenho duas manifestações, dois gêneros textuais, duas manifestações de gêneros que se juntam. A música se presta um monte pra isso, tá? Eu posso fazer música com carta, música com letra de bolo, música com o hino, música com um monte de coisas diferentes. E eu queria que tu visse, vamos aproveitar com essa questão de música e estudar de novo um pouquinho de gêneros e tipologia textual, correto? Quando o cara diz assim, ó, Vua Nascimento Silva, 107, você ensinou pra Elisete essas canções de amor demais, lembra que temos feliz? Ah, que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doer-se em paz, nossa famosa garota nem sabia que ponto a rua a cidade turvaria, esse rio de amor que se perdeu, mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se viram a janela, um cantinho de céu e viram a dor, é, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Vê que predomina essa letra do Vinícius de Moraes do Turquim, predomina muito, que tipologia textual? Predomina muito a tipologia narrativa, tudo está no passado ali, no final ele faz os pedidos, é preciso isso, é preciso aquilo. Aí diz assim, o trecho da canção de Turquim e Vinícius apresenta marcas do gênero textual carta, possibilitando que o eu poético e o interlocutor cuida bem, olha só, pra falar sobre o brindismo tem que entender que o gênero é um com semelhança de outro. Então, isso é uma letra de música que lembra uma carta, exatamente como diz o anúncio, apresenta marcas, imita, se apoia em alguma razão na questão do gênero carta, inclusive na tipologia. A pessoa contando aspectos da sua vida, a tipologia, então, narrativa, como uma notícia. Ok? Já vai nos ajudar na resposta, né? possibilita que o eu poético interlocutor compartilhe mais uma realista sobre o amor e isso também como meio urbano. Eu acho que não é só o amor, eu acho que são realidades um pouco mais amplas do que isso. Troque notícias em torno nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade, ver que a tipologia textual aqui ajuda, né? Porque o passado te dá a ideia das notícias aqui de coisas que já aconteceram, ok? Não vai perceber. Façam confidências uma vez que não se encontram, confidências são coisas pessoais, né? Eu acho que se tu voltar um pouquinho, eu acho que esse poema tem pouca função emotiva, né? O poema fala pouco eu para ter a ideia de confidência, né? E de você também. Tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida cidadã. Pragmático, eu acho que tem um tom bastante, como eu vou te dizer, nostálgico, como diz a letra B, emotivo, ok? Ou melhor, emocional. emotivo para não confundir com a função emocional. Porque a função emotiva é da primeira pessoa, que não tem. Então, ser emocional não é pragmático, prático, objetivo, impessoal, nada a ver, né? Isso quer dizer o pragmático, objetivo e pessoal. Passei com as transformações ocorridas em ponto, não, mas não é. É uma perda menor sobre turismos. Beleza? Muito bem, ficamos com a letra B. E aí tu vê que nos ajuda muito a noção do gênero e também a noção de tipologia, correto? cravaria direto, tranquilamente, a letra B, em função da inspiração que ele diz em notícia. Ok? Muito bem. Então, aqui nós vamos até a página 97. Nós vamos fazer agora aqui uma... uma questão sobre a música do Chico Boarro de Holanda, um dos caras que mais caem no meio em paeto, as atrizes, e que nós vamos lembrar um dos que se lembra bem sobre funções da linguagem em paeto. Como nós estávamos estudando na música do... desses morais do Torquinha, você vê, não tem função emotiva, tem uma função meio referencial naquela carta ali, aquela carta que é uma letra de música lembrando as coisas que eles faziam juntos, fatos, função referencial. Então, todas elas, apelativo, quais são as funções da linguagem apelativo e condativo? Referencial, metalinguístico, poético, emotiva, fática, todas podem aparecer. Então, as letras de músicas também se prestam a isso e, olha só, é mais fácil do que o poema sempre. Ok? Vamos tentar fazer essa verificação então aqui, nessa letra do Chico. vou começar aqui na letra, a gente está aqui só para não ter que voltar, tá? Diz, naturalmente ela sorria, mas ela me dava trelo, trocava a roupa na minha frente, ia bailar o cenário daquela, escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz, lançava colado em novos pares, com o pé atrás, com o pé afim. Aí ela vai seguir dizendo, sabe, essas mulheres em mim, surgiam outras, naturalmente, sem nem olhar na minha cara, tomava um banho na minha frente para sair com outro cara, mas também frouxo, porém nunca me importei com tais amantes, com tantos filmes na minha mente, é natural que cada atriz presentemente represente muito para mim. Na canção, o Chico trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade, essa admiração está marcada em quê? O que o cara te diz? É função da linguagem que marca a subjetividade. Essa função da linguagem não pode reclamar da letra de música, porque o problema não é ela, o problema é o conteúdo. Função da linguagem, correto? Esse conteúdo de funções está ligado à subjetividade, à função emotiva. Então, tu precisa de uma primeira pessoa que fale de si. Ok? Função emotiva, a primeira pessoa falando de si. Então, tem que estar marcada nessa intensidade. Ela sorria, mas não me dava trela. O sujeito não sou eu. Eu não estou recebendo essa trela, mas a função emotiva não está aí porque não sou eu falando de mim. Sou eu falando dela. Tomava um banho na minha frente para ser com outro cara, igual eu ia falando delas. Surgiram outras, sem nem me levar na minha cara. Está tudo na primeira pessoa, mas eu não sou o sujeito dessa ação. Correto? Escolhia qualquer um. Lançava olhares debaixo do meu nariz. É ela que lançava olhares. No final, é natural que toda atriz represente muito para mim. Então, eu tenho aí a figura que a atriz representa para mim. Significa para mim, diferentemente, olha bem, diferentemente das outras que eram ações das outras. Aqui está sendo representado o significado é para mim. A intensidade está marcada porque é para mim que representa, não é? Apenas a minha cara ou meu nariz que não significa nada emotivamente. a única das cinco alternativas em que aparece uma representação do pessoal sou eu que estou vendo a representação da atriz. E aí, padrão. Correto? Embora em todas elas tenha uma referência para a primeira pessoa, a primeira pessoa não está sentindo a atração representada e muitas vezes até de uma forma figurada, minha cara ou meu nariz, não significa nada de minha cara ou meu nariz. não são partes da pessoa mas com a minha noção e na letra E o meu sentimento. Beleza? Outro tipo de questão que não me dá para vacilar essas a gente não pode reclamar porque nos poemas tu te lembra é daí para bem mais difícil. Correto? O último tópico que eu queria lembrar contigo é esse aqui, a questão da crítica social que naturalmente numa sequência muito significativa de letras sobretudo as mais urbanas do Brasil como representar as do Enem porque elas do interior do Brasil do Nordeste também tu vai ter muito uma representação crítica do tipo da seca no Nordeste da fome da miséria correto? Enquanto nas mais urbanas tu vai haver uma responsabilidade direta do governo. Essa é uma questão que em algumas outras aulas eu procuro utilizar porque eu acho muito importante questão 42 em que tu vai ter uma letra do Mano Brau sobre minorias sobre o difícil acesso que as minorias têm ao lazer. Então aqui eu queria te mostrar uma outra situação eu não vou nem ler a questão porque eu acho que já deve ter lido naturalmente eu não vou nem ler a letra mas eu queria que tu visse aproveitasse para encarar como ele se posiciona nessas funções de minorias como é diferente para mim essa situação como é claro o que o Enem quer quando ele fala sobre a ausência de lazer para essas classes sociais menos privilegiadas as alternativas que tu tem eu não estou nem lendo não sei a gente dizia assim a distribuição distinta do espaço de lazer retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço vai dizer então que a população de baixa renda no Brasil não tem parques não tem área de lazer porque não tem espaço isso a letra B ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais que o acessam a sua maneira quer dizer a irrelevância das opções de lazer cada um que se vive é isso é a alternativa neoliberal do mimimi não tem espaço de lazer mas vai brincar nas costas d'água e no esgoto a letra 6 expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer desinteresse das classes sociais menos favorecidas quer dizer um pouco me lixando se eu vou ter lazer ou não se eu sou pobre eu não mereço se eu sou bom eu não comer se eu sou monárquico que fez essa questão provavelmente implica condições desiguais de acesso ao lazer aí pela falta de infraestrutura e investimentos e equipamentos ó aí fica implícito naturalmente que é uma responsabilidade do governo eu acho boa essa alternativa e a pouco para o termínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente do prático é um lazer prático tipo correr a próxima bola porque tu não tem condições de comprá-la porque tu não tem uma quadra para jogar não, né o gabarito é atrás dele tranquilo vou encadear agora três questões para dar uma reforçada naquilo que a gente estava vendo antes uma delas é a questão 21 na página 112 agora as questões elas vão rebotar alguns dos conteúdos que a gente viu antes essa questão 21 na página 112 tem o ímã nacional do Brasil ao patrimônio pelo atraso salvo tá aí te diz assim por que que eu uso a norma padrão nesse tipo de composição ok uso a norma padrão na letra do nacional a gente caro por tratar de uma reverência do povo ao seu país a norma padrão vai ser uma referência não é uma reverência estar cantando no mínimo ali gênero solene de característica protocolar putz mas também olha as alternativas que os caras me dão tipo assim característica protocolar é como dizer isso é um gênero formal eu preciso usar a norma culta porque eu estou numa situação de formalidade aí eu acho que melhor cabareta B canção concebida sem interferência da oralidade não até na métrica na rima vai ter oralidade escrita de uma fase mas antiga da língua portuguesa não é por isso que eu uso a norma padrão a norma padrão não existe mais artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro tá não é todo mundo respeito que no Brasil a gente canta em revolução favorível por exemplo tem a ver com respeito o protocolo a formalidade que me exige correto qual é o item que nós estamos aqui desenvolvendo a letra de música e o nível de linguagem os gêneros protocolares ou seja formais eles necessitam naturalmente obrigatoriamente a norma pública vamos uma olhadinha agora na tipologia nessa questão 24 da página 129 luz da piedade grande sempre saudoso casuza diz assim vamos pedir piedade simbara para essa gente careta e covarde vamos pedir piedade senhor piedade que eles dê grandeza um pouco de coragem a gente diz assim todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso de sociedade o gênero textual a língua da canção se identifica com o gênero ladainho que até tem origem religiosa especialmente para a utilização da sequência textual o que é ladainho quando eu estou pedindo uma coisa que o cara está fazendo vamos pedir piedade ok se eu tenho um gênero que é ladainho se o cara está usando essa expressão vamos pedir o senhor lhes dê grandeza correto pedir é a função naturalmente injuntiva ok está ali o imperativo por favor o senhor que o senhor lhes dê piedade lembra imperativo é o característico modo verbal da função injuntiva correto você vê uma inocente musiquinha recortada fazendo uma diferença enorme para a questão de gêneros e aqui ou nesse caso tipologia textual na realidade gênero música tipologia injuntiva ok e aí chegamos no final de novo mais uma questãozinha aqui de linguagens que é onde mais esquecemos elas eu acho se estou a distribuição que eu mais fiz quando o cara diz assim irerê é o passarinho do sertão do cariri irerê no companheiro cadê viola cadê meu bem cadê Maria ah triste sorte é do violeiro cantador 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 né assim a viola cantava o seu amor seu amor seu a subiu a sua flota de irerê que da flota do sertão quando subia ah a gente sofre sem querer que o cara chega lá no fundo do sertão com a brisa amolecendo o coração ah irerê solta teu canto canta mais canta mais pra lembrar o cariri ah grande o alobos né que colocou essa letrinha em cima das baquianas que ele fez a homenagem ao baque o cara que ele fez lá pro baque aquela musiquinha ah nesses veros sobre a exaltação o sertão do cariri e uma versão linguística ah apoiada em que os recomendo recorrente pelo nome de pronomes cara pronomes não vão fazer a homenagem a ninguém são os pronomes assim que os pronomes nem tem a capacidade significativa em si eles se referem a outra coisa pronomes nunca vai ser resposta a uma pergunta desse tipo variedade popular da língua portuguesa popular é como dizer coroquel correto referência ao conjunto da fauna cara é linguístico não pode ser fauna porque é linguístico não é o conteúdo é linguagem que ele está pedindo exploração dos instrumentos musicais não é linguagem de predomínio de regionalismos sexuais nordestinos então vai ficar entre provavelmente BIA correto mas essas expressões que eu queria dizer amor cantador isso não é geral em vários lugares do Brasil as pessoas tiram a CR correto são uma linguagem praticamente coloquial praticamente popular ok vamos com a letra B cara eu espero que tenha ajudado porque eu vi que poesia está muito mais para textos normais de preparação normal e para funções de perguntas de perdão funções de linguagem tipologia textual gênero textual e níveis muito mais acessíveis do que a poesia beleza boa sorte e até